Tô gostando? Dá pra ir Tem muita coisa ainda Branco Vou só Vídeo Vídeo Então aí, ó Por aqui Por aqui É trabalho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Se inscreva no canal. 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 This is... Vamos ver... Vamos ver... Aqui é... E... E... Tá... Tá... E... E... E...